Sétimo Passeio Teleton VTV, inscrições abertas. Acesse aacd.org.br barra Passeio Teleton VTV. E você já sabe, tem que ser rápido, porque a corrente do bem é grande e as inscrições esgotam rapidinho. O nosso passeio vai ser dia 20 de outubro, simultaneamente nas cidades de Campinas e Santos. Sua inscrição vira doação 100% revertida a ACD. Venha se divertir com a gente no Sétimo Passeio Teleton VTV. Patrocínio, Caixa e Governo Federal. Santos Brasil. Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Fabitos, desde 1970, o verdadeiro sabor da infância. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Apoio, Unimed Campinas. Terra Com. E Prefeitura Municipal de Santos. Instituição Beneficiada AACD. Realização VTV SBT.